Boa noite, queridos devs. Bem-vindo novamente ao canal Código na Veia. Bom, tomei devagar para postar vídeos aí, estou um pouco bem atarefado aí. Mas vamos retomando aí, né? Hoje eu parei aqui para conseguir fazer mais um vídeo aqui para a gente tentar finalizar uma parte aqui daquela API que a gente estava, fizemos na última aula, né? Onde a gente criou essa API aqui, que, deixa eu ver aqui no, com Swagger, né? E a gente criou essa API usando o .NET Core aqui com SQL e tal, para a gente fazer o API, né? Porque a gente criou uma aplicação de cursos, né? E nessa aplicação a gente já tinha adicionado alguns cursos, né? Via... a gente até fizemos na última aula também usando tanto o Swagger como o Postion. E a gente pode fazer aqui usando os dois, né? Eu uso mais o Postion, mas nada te impede de usar o Swagger. Deixa eu ver se ele iniciou aqui. Então, pessoal, nessa aula aqui a gente vai dar continuidade, né? Faltou, acho que faltou alguns métodos na aula passada. Que foram... a gente aplicou o registro, né? E aplicamos também o... a gente fizemos o registro na nossa API aqui. E fizemos também o... obter todos os dados, né? Que a gente pode... se eu vir aqui na nossa... cadê? No nosso Postion. Acho que a gente já tem aqui no Swagger também, né? Tá aqui no Swagger. Tá até aqui já, né? A gente criou aqui. Aqui tem obter todos os dados. Obter todos os dados. Aí ele já traz aqui uma lista com todos os dados, né? E se a gente quiser acrescentar mais alguns dados também, A gente pode rodar aqui, né? O Swagger. E aí acrescentar alguns dados aqui, né? Vou até colocar outro curto para vocês verem. Vou colocar um curto aqui de... Deixa eu pensar aqui de... Docker. Vou colocar aqui Kubernetes. Vou deixar todo mundo aí. Kubernetes. Vou deixar avançado aqui. Colocar um valor aqui de mil reais. E se tudo der certo, Ele dá a cara de cadastrar para nós aqui. Dá uma mensagem aqui. O status 200, que é ok. E podemos rodar aqui o executar o curso aqui. Que provavelmente aqui, ó. Ele já cadastrou os valores aqui, tá? Então, ele já cadastrou. Então, está funcionando esses métodos aqui que a gente precisa. Agora a gente vai fazer os nossos métodos de delete e update. Para isso, vamos voltar aqui na nossa aplicação. Vou voltar aqui na nossa aplicação. Deixa eu só minimizar o post. E a gente vai criar mais alguns métodos aqui para a gente obter esses dados e poder fazer esses registros aí. Bom, primeiramente vamos fazer o seguinte. Vamos criar um método onde a gente vai buscar os dados por ID. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui no nosso repositório. Deixa eu ver se a gente já criou ele lá no nosso genérico. Se a gente já criou os métodos que a gente precisa. Então, bom. Já está criado aqui todos os métodos que a gente precisa. Da última aula a gente fizemos isso. Criamos um repositório aqui de interface genérico. Tanto para interface quanto para repositório os dois genéricos. Então, qualquer método que a gente fazer vai usar esses caras aqui. Depois a gente só passa os nossos modelos lá. Os nossos DTOs. Depende do que... Como você vai criar isso aí. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou só dar um copy aqui. Só para eu não precisar criar de novo tudo aqui. E vou fazer o seguinte. Nessa aplicação aqui, ele vai ser em get também. Só que a gente vai passar para ele... A gente vai ter... Eu vou só passar para ele por enquanto. Aqui eu vou ter que passar... Eu vou colocar aqui, obter curso por id. E aí é que eu vou passar esse nome aqui também. Porque ele já tem. Aí a gente vai passar um id para ele aqui. E aqui a gente precisa passar para ele um id aqui também. Então, para isso a gente vai fazer... Acho que é isso aqui. Acho que assim vai funcionar. E a gente já vai estar aqui para a gente ver. Bom, a gente vai buscar aqui para o id. Então, o que a gente vai fazer? O mesmo caso aqui. A única coisa que eu vou fazer aqui é um get. Pegar o met lá, o get by id. E vou passar para ele um id. Porque ele espera isso nesse met aqui. Bom, aí a gente tem aqui um return de resultado. A gente precisa passar para ele aqui. A única coisa que eu vou fazer aqui... Vou falar que ele é o resultado. Se for nulo, vou colocar aqui que se for nulo, a gente vai retornar um notfault aqui. Deixa eu colocar aqui return, notfault não encontrado. Deixa eu ver como que eu vou fazer. Bom, vou passar um... Vou pegar aqui, vou pegar o id mesmo dele. Vamos lá. Id... Interpolação de string. Para a gente pegar aqui. Ou você pode concatenar, tá? Id não encontrado. Por exemplo... Exemplo... Tem outras maneiras de você fazer, que seria isso aqui. Ou você poderia fazer essa maneira aqui. Colocasse aqui o id. E aqui você faria... Concatenaria isso aqui. Com isso aqui, ele ia funcionar também. Porém, isso aqui já é uma maneira um pouco mais antiga. Mas o resultado é o mesmo. Vamos usar a interpretação de string. A única coisa é que a gente tem que colocar o cifrão aqui para que ele funcione. Aqui a gente passa o nosso id que a gente precisa... Tá bom? Beleza. O que a gente precisa agora? Agora, a gente precisa passar o nosso resultado. Aqui a gente já está trazendo o nosso resultado. Beleza. Beleza. Ok. Aqui está ok. Aqui a gente pode passar... Deixa eu ver se ele tem um tool list aqui. Acho que não precisa... Aqui ele já está retornando. Tool list. Beleza, pessoal. É isso aí que a gente vai fazer. Vamos fazer mais um teste. Vamos já rodar ele aqui. Para que ele já venha... Já faz o teste aqui. Para... Ver se está ok. Eu gosto de fazer o método, testar. Depois eu vou fazer outro. Então, ele tem que chamar esse cara aqui. E ele espera um parâmetro aqui para a gente. E esse parâmetro é o ID. Então, a gente vai rodar ele aqui. E se tudo estiver certo... Eu só tomei na dúvida contra esse cara aqui do parâmetro. Faz uns tempinhos que eu não faço. E eu tomei na dúvida. Mas a gente já vai ver os nossos resultados aí. Ele está rodando aqui o Swagger novamente. Eu vou trabalhar com o Swagger aqui mesmo. Vou usar o próprio Swagger. Então, ele já criou para a gente aqui o nosso método aqui. O nosso método para fazer a busca. Bom, vamos fazer o seguinte. No todos os registros aqui, vamos dar um try. Para que ele venha buscar todos os registros. E vamos pegar alguns IDs que já tem aqui. Deixa ele rodar aqui. E aí, ele tem que retornar para a gente todos os métodos. Está demorando um pouquinho aqui. Não sei porquê. Mas, beleza. Vamos pegar esse cara aqui. Um. A gente tem que... Vou só dar um Clear aqui. E mandar cancelar. Aqui, vamos passar um ID 1. Opa, deixa eu dar um try para ele. Vamos passar um ID 1. Se tudo der certo, ele tem que retornar um resultado para nós com o registro do ID 1. Beleza? Retornou para a gente certinho. Esse é o curso do ID 1. Vou ver direto aqui no banco, porque a gente já tem alguns dados aqui. Vamos pegar esse... Vamos rodar de novo aqui. Acho que eu coloquei mais um. Mas, vamos pegar esse último que a gente criou aqui, que é o Kubernetes aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá de novo na nossa aplicação. Vamos colocar aqui o nosso outro ID. Então, ele já vai vir aqui e já vai retornar para a gente exatamente o nosso ID. Essas mensagens aqui, pessoal. Está vendo? De Cur, que... Algumas coisas aqui. Tem algumas configurações que a gente deixa que ele consiga configurar lá no startup da aplicação para não ficar aparecendo mais esses caras aqui. Mas, uma hora de outras aulas aí, eu posso mostrar isso aí também. E também, depois a gente faz as autenticações no próprio Swagger também, se precisar. Bom, vamos lá. Então, qual seria o nosso próximo método aí? A gente fez o obter dados, a gente fez todos os dados, fez os registros. Vamos fazer o delete agora? Vamos fazer um método aqui, onde a gente pode criar para excluir registros. Então, eu vou dar um public aqui também. Esse public vai ser também um assim, onde a gente espera aqui um task, né? Que é o nosso action result aqui. Aqui a gente vai falar que ele é um delete. Vamos colocar nesse nome mesmo aqui para o nosso... Bom, aqui ele vai ter que esperar também um verbo, né? Que é HTTP delete. Opa! HTTP delete. Também, você pode passar um nome aqui. Vamos colocar de delete mesmo. Onde ele vai esperar também um... Beleza! Ele está reclamando aqui do in return para a gente retornar alguma coisa, né? Vou colocar o click aqui mesmo. E aí ele já vai parar de reclamar. Então, criamos aqui o nosso método, né? De... Delete. Colocamos o nosso método delete aqui, né? Onde a gente passou para ele um nome. Uma coisa que eu acabei explicando aqui... Estava explicando é... Se você for usar na sua... Na sua controller aí... Mais de um método... Mais de um método get aí... Você é obrigado a pôr esses nomes aqui, tá? Caso contrário, só tem um get aí na sua controller. Pode tirar aí... Deixa só... Se for buscar por id aqui no caso aí... Você deixa só o... A propriedade aqui onde você vai... O parâmetro aqui onde você vai passar os parâmetros. Se não tiver, você pode deixar sem nada aqui. Só o... O verbo HTTP get, tá? Porém, se você tem vários gets ou vários posts aí na sua controller, aí é obrigado você passar esses nomes aqui, porque senão ele não vai entender qual desses aqui ele quer executar. Beleza? Bom, eu já tinha aberto aqui, né? Então, eu tô passando pra excluir o... Acho que eu até excluí aqui, eu esqueci a... Eu esqueci o vídeo aqui pausado, né? Por isso que eu tinha acabado o Crializ, não sei de que parte vocês pegaram. Mas eu tô explicando e não quis voltar, porque é bem simples isso aqui, tá? Então, eu tinha dois aqui com um ID 3, eu excluí, tá? Mas a gente vai fazer de novo. Então, né? Rodando aqui, ele criou de novo mais um verbo aqui pra gente, né? Onde o endpoint aqui que a gente vai excluir. Então, eu vou excluir mais um, só pra gente ver aí o ID 4. E vou passar o ID 4 aqui e vou excluir mais um registro da nossa base de dados. Então, aqui foi a mensagem. Aí, a mensagem que a gente passou aqui, 4, excluído com sucesso. Poderemos passar o nome aqui, ID de número 4, excluído com sucesso, tá? Mas beleza. Bom, pessoal. Isso aí foi mais um que a gente fez. E pra finalizar essa parte aqui, a gente já depois partir pra parte de front-end, lá onde a gente vai fazer uma aplicação .NET MVC lá, pra consumir essa API, tá? Então, vamos fazer só o nosso update aqui, pra não ficar demorando muito, tá? E aí, a gente vai fazer só mais esse método aqui. Então, beleza. Vou até copiar esse cara aqui e vou mudar os nomes aqui, tá? Aqui eu vou colocar de update mesmo. Update. E dentro desse update, eu vou passar update, tá certo aqui. Eu vou passar um ID e vou passar também pra ele uma entidade, entidade cursos, onde eu vou colocar só... Vou colocar esse nome aqui. Beleza. Aqui, a entidade... Deixa eu passar aqui também, senão eu vou esquecer, né? É o HTTP. Aí, a gente vai passar pra ele também. Eu tenho só ele, se eu quiser passar só o ID, eu vou até passar só o ID sem dar nome pra ele aqui, porque eu só vou ter... Eu vou ter só isso. Agora, se eu tiver mais updates aqui, eu teria que passar um nome aqui, por exemplo. Update barra, igual eu passei ali em cima. Mas eu vou deixar só assim. Aí ele vai permanecer esse nome aqui. Bom, vamos lá. Eu vou fazer... Eu vou tirar... Se, te, te, te... Vou tirar esse cara daqui. E vou... Passar... Eu vou passar... Eu vou passar... Mas isso eu vou fazer o seguinte. Eu não tenho... Aqui eu vou fazer o seguinte. ID... Aí eu vou passar pra ele uma entidade aqui. Essa entidade curto.id. Se for nulo... Diferente de nulo... Vou colocar diferente de nulo. Se for diferente de nulo... Ele vai me retornar um... Vou colocar um... Um request aqui. O código... O código... Aí eu vou passar aqui o... O código... O código... Não... O código... Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ele tá reclamando aqui o bad request. Bad request... Aqui tá certo. Acho que é alguma coisa que ele tá buildando aqui ainda. Bad request. Vou só passar um pipette aqui. Porque se ele dá algum pau aqui... Eu já posso tentar pegar aqui. Beleza. ID não encontrado. Beleza. O... Tá, tá, tá. Deixa eu passar assim. O código... ID... Não encontrado. O código tal... Não encontrado. Beleza. Feito isso... O que a gente vai fazer... O que a gente vai fazer aqui? Se tudo der certo... A gente vai passar um await aqui. E vai passar pra ele o cursos... Repositório... Update. Já veio aqui. Então a gente vai passar um ID. E também vamos passar a nossa entidade aqui... Que a gente precisa atualizar. Se caso der algum erro... Eu vou passar um outro tipo de exceção aqui. Que é um... Acho que... DB... O pipette... Um... Passar... Eu vou passar... Essa é... Exceção... Exce... Exceção... 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 Que daí ele vai nos dar um... Uma referência melhor aqui. Beleza. A gente tá usando o ente framework. Beleza. Passou isso. vamos fazer o seguinte, eu vou só dar um view reception vou passar qualquer mensagem que ele vai nos retornar aqui mesmo não vou personalizar nenhuma mensagem não beleza deixa eu deletar isso aqui, que isso aqui faz parte do outro que eu só copiei e aí eu coloco aqui dados eu vou até tirar tudo isso aqui dados atualizado com sucesso bom pessoal se tudo tiver certo a gente vai conseguir vamos conseguir atualizar alguns dados aqui para isso eu vou até fechar de novo aqui o nosso swagger deixa eu ver se ele já veio já veio aqui então, beleza, acho que vai funcionar aqui a gente vai atualizar deixa eu ver o que a gente podemos o que vamos atualizar aqui aqui, já vi que tem um erro que é o ID2 esse ID, deixa eu rodar de novo aqui porque a gente descobriu que na hora é o 4 então esse ID2 eu coloquei o curso que falta no S então vamos atualizar ele aqui então vamos atualizar ele beleza, o ID2 vamos passar o ID opa tá aí vamos passar o ID2 e a descrição vai ser cursos cursos deixa eu ver aqui que eu não lembro mais curso vou colocar assim curso básico né vamos ver se ele vai funcionar aqui vamos dar um executar olha, ele está falando que não encontrou o ID2 tá o código de ID2 beleza tranquilo na verdade acho que a gente eu acho que não precisa passar aqui não mas vamos fazer um teste aqui ó, beleza precisa precisei passar aqui também tá embora aqui é um parâmetro ele que requer aqui precisei passar aqui também aí ele falou que cadastrou aqui um dos problemas desse punch aqui tá é que você precisa atualizar todos os dados se a gente vir aqui provavelmente ele cadastrou é ué 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 ele cadastrou ele excluiu porque agora no curso avançado e ele não tem mais o curso 2 aqui pessoal tem algum erro aí que a gente ah que eu comi bola aqui tá curso 2 ele não tá vindo aqui estranho deixa eu vamos voltar aqui rever ah o nosso método aqui tá punch ID aí ele veio aqui atualizou deixa eu dar uma olhada nesse cara aqui F12 o F12 deixa eu ver o que tem dentro do nosso interface repositório aqui é o base aqui é o nosso interface cliente cursos repositório passando tudo isso aí vamos fazer mais um teste aqui né vamos vamos fazer o seguinte primeiro agora né vamos fechar aqui update aí de put tal vamos por um breakpoint aqui e ver o que que tá acontecendo aqui não entendi o que que ele deletou aqui o nosso delete aqui update aí de talvez eu não tinha salvo ele não tinha coisa tinha aquele eu acho que tava aquele delete aqui aqui ainda ele tava é ele devia tá ali então acabou deletando ele só tem uma explicação que é isso porque aqui não tá fazendo excluindo então vamos fazer o que vamos buildar aqui de novo vamos ver o que que tá acontecendo né mas provavelmente a hora que eu fiz ele não tinha terminado de de buildar a aplicação e aí acabou tendo aquele método lá e aí excluiu a aplicação então vamos iniciar aí vamos fazer de novo né o método touch ou eu fiz errado sei lá acho que eu fiz no 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 delete bom vamos lá vamos ver os id que tem agora vamos deletar esse é um aqui então vamos fazer um vou colocar aqui um ele tem que fazer o limite aqui né vamos deixar até o zero aqui mesmo e aqui eu vou colocar curso de api rest né e aqui eu vou pôr o nosso vou tirar essas horas aqui aqui eu vou colocar curso de api core 6 deixa eu ver como tá o nome aqui tá beleza da curso então vai ficar um pouco diferente aqui e vamos executar vamos ver se ele vai dar pau de novo aqui do 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 id bom ele veio pra cá porque eu tinha colocado o breakpoint aqui vamos rodar aqui se ele entrar aqui dentro existe o id tá falando que não encontrou beleza tranquilo então deve ser aquela aquele problema lá do nosso id que tem que colocar aqui também então vamos pôr ele aqui e vamos mandar executar de novo beleza se executou aqui vamos dar um vim aqui ele foi lá no ele foi lá na nossa aplicação do vou dar um f5 só pra ele sair daqui e já vim pro nosso método aqui agora provavelmente ele tem um id os outros campos os strings aqui vamos ver se ele vai dar algum erro beleza entrou aqui agora ele tem que atualizar a nossa aplicação aqui vou dar um f10 pra ele continuar aqui tá travando aqui ó né e vamos ver se ele vai destravar aqui pra gente já beleza ó tem um id aqui na nossa aplicação tem um id eu acho que eu não preciso talvez nem desse cara se ele tá pedindo lá um parâmetro de id depois eu vou fazer uns testes aqui e beleza ele tá falando que ele precisa de um id aqui também porque a gente tá usando aqui né a aplicação aqui é os campos e se tivesse talvez só esse talvez eu não precisaria só que daí eu não pegaria esses campos aqui mas eu acho que dá pra usar só a entidade e passar o o o parâmetro pra ela aqui somente aqui ó depois a gente faz um teste e não precisa passar esse cara aqui porque eu já tô passando uma id aqui né beleza vamos lá vamos ver se ele agora vai é alterar pra gente aqui os nomes que a gente colocou aqui tá demorando um pouquinho aí vamos aguardar um pouco vamos ver o que ele tá demorando beleza dá um F10 aqui a crise que atualizou com sucesso dá um F10 de novo ele tá rodando ainda eu acho que eu vou rodar no nos próximos vamos ver como que ficou no nosso banco lá né se ele falou que atualizou tem que tá nossa agora se sumiu tem coisas erradas aí beleza atualizou aqui lá deve ser problema mesmo ó curso de API 6 tá o nome que a gente se a gente vir no swagger aqui foi acho que os dados que a gente curso de API 6 deixa eu só ver um negócio aqui né ó só que daí tá vendo ele pega tudo e atualiza tá daí tá vendo que agora ficou sem dados lá então tem o certo é quando você fazer por esse método aqui você trazer os dados na sua é nos seus registros lá no seu formulário todos os dados então ele vai trazer os dados junto e em cima dele você atualiza porque daí você não corre o risco de né e tem o outro que é o o tem um outro método um outro verbo aqui que é o deixa eu ver o nome nossa aqui deixa assim opa que é o http que é o post eu acho que é esse aqui ó esse aqui ele pega um e atualiza só um tá aí depois a gente vai fazer um método desse aqui pra atualizar somente um registro que que a gente consiga atualizar somente o que a gente alterou mesmo tá então pessoal daí eu numa outra hora aí na outra aula vou ver na próxima que eu vou fazer só pra não quebrar aqui o a sequência que eu tô fazendo aqui a gente faz esse do push aqui pra ele obter é que ele tem umas configurações diferentes aqui vai dar um pouco mais um pouco mais chato pra você fazer mas se você quando você vir lá você pode vir aqui e retornar os dados e pode pegar os dados que já tem pra vir preenchido na sua aplicação aí você talvez não vai ter esse problema aí tá bom se a gente estivesse trabalhando lá se a gente fizesse o SQL lá direto trazer os nossos dados que depois a gente vai fazer isso também fica mais fácil que a gente já faz no nosso na nossa carry lá no SQL somente os dados que a gente quer atualizar aqui esse método ele atualiza tudo tá então beleza já tá feito aqui a nossa a nossa API aqui onde ela tá rodando aqui os deixou acho que eu fechei ela aqui onde ela já tá rodando todos os esses vamos ver se o nosso crudzinho aqui já tá fazendo tudo como delete create todos os verbos aqui já rodando aqui certinho né então vamos fazer só o seguinte né pra que a gente não não fique muito demorando pra não ficar fazendo esse daqui o outro método depois eu vou fazer depois pra que eu não fico perdendo tempo aqui um pouquinho a mais então vamos fazer o seguinte feito isso aqui já tá funcionando vamos só criar agora vamos criar eu vou criar agora a nossa aplicação onde vai consumir consumir esse essa API tá e aí depois a gente pode eu vou criar uma pastinha na verdade eu já havia criado né uma pastinha chamada de UI aqui interface aqui né e de usuário interface aonde a gente vai criar um projeto aqui né pra que venha consumir essa API nada impede vocês fazerem um outro projeto tá não dentro da mesma solution aqui e aí vocês só pegam o endereço né a URL lá e passa pra cá daí você vai consumir API de qualquer lugar beleza então sem mais delongas vamos criar um novo projeto aqui esse projeto vai ser web tá depois vamos tentar fazer depois nesse nesse mesmo projeto eu vou criar um de desktop aí tá um Windows Forms aí e aí a gente vai criar também e vai fazer as mesmas telas aí rodando o desktop tá bom então beleza aqui um web deixa eu só ver que eu preciso de uma aplicação aqui que seja que a gente já vai fazer com MVC tá bom esse aqui acho que é o MVC vamos pegar esse aqui e vamos já adicionar ele aqui daí a gente já vai fazer umas configurações deixa eu só ver os nomes que eu tinha colocado aqui pra deixar organizado então foi código naveia .service .cursos e aqui eu vou dar o nome de web web vou dar o nome de UI ali mas eu vou mudar de web mesmo porque daí a gente depois diferencia pode ser até dentro de UI os outros a gente faz lá dentro pra saber que estão todas as interfaces aqui e essa daqui é uma aplicação eu vou colocar até web application daí os outros vai ser o outro vai ser a desktop Windows Forms beleza vamos ir aqui mandar criar todas as configurações ele não é beleza e cria vamos mandar criar aqui já aguardar um pouquinho pra ele criar essa aplicação aqui pra gente e feito isso a gente vai fazer algumas configurações e vamos ver se quanto tempo dá pra nós criar fazer bastante coisas hoje pessoal é o seguinte vamos ter que fazer uma alteração aqui que é o seguinte se a gente olhar aqui na nossa aplicação web api aqui tá vendo que ele tá um pouco mais branquinho mais forte tipo negrito porque só essa que tá executando se eu for executar agora sempre vai executar nossa api e não nossa aplicação web aqui se eu vim aqui também fazer isso aqui botão direito aqui em cima e falar pra ele cadê set conforme startup projeto ele agora ele vai ser o executável né e se eu vim aqui rodar a nossa api não vai levantar também né e aqui a gente vai ter que fazer ir lá mudar de novo levantar nossa api se fosse um outro projeto beleza você levantaria ele né subiria aplicação e aí você teria que estar aqui pelo menos com os dois visual studio aberto né uma aplicação pra cada como a gente tá trabalhando dentro de uma aplicação só de uma solution só a gente vai usar ele aí tá então só se eu fiz alguma coisa errada aqui que ele abriu deixa eu ver aqui se ele não criou uma aplicação porque ele abriu se eu mostrar pra vocês aqui deixa eu só mostrar pra vocês aqui é estranho que ele abriu um swagger aqui tá com com cara aqui e eu não pedi pra ele criar eu acho que ele criou pra mim uma aplicação api tá eu vou fazer o seguinte eu vou excluir aqui que eu não vou eu posso até arrumar aqui mas eu vou excluir porque tá no começo mesmo aqui vou remover esse cara vou vir aqui dentro dele senão ele vai tá eu vou vir aqui dentro da minha aplicação e vou excluir lá também senão ele vai só remover daqui e vai continuar lá não vai deixar pôr o mesmo nome tá então ele vai abrir a pastinha aqui pra gente onde tá essa pasta aqui deixa eu só abrir um pouco aqui web application vou deletar lá daqui beleza feito isso vou refazer o nosso projeto lá porque eu acho que eu fiz errado ali bora vamos lá eu vou vir aqui web estranho porque geralmente eu uso essa aqui acho que eu coloquei essa daqui e ficou ebpi agora tá assim agora sim pessoal tá vendo model view control eu tinha criado como um api mesmo não tinha lido direito lá então vamos fazer o seguinte vamos código na veia código na veia ponto services ponto cursos ponto web application beleza vamos avançar aqui ele vai criar pra gente aqui e beleza vai rodar pra nós aqui a nossa aplicação bom agora eu vou fazer o mesmo caso aqui tá eu vou mandar vir aqui só pra vocês verem setar aqui e vou mandar rodar você vai ver que ele vai rodar uma aplicação web agora aqui não vai rodar a api né mas como já havia falado se eu deixar assim toda hora eu tenho que ficar alterando aqui pra subir a api ou deixar ela levantada aí mas a gente vai fazer um esquema que a gente vai subir as duas as duas aplicações juntas aí tá que uma vai depender da outra que eu preciso que levantar essa api pra que ela seja comunicável aí tá então vamos lá ele tá carregando aqui pra mim ainda deixa eu ver ainda tá rodando tá carregando aqui beleza carregou aqui uma aplicação que ele já vem tudo né com layout básico aqui e tal né quem quem tá assistindo os vídeos meus lá de criando uma aplicação web também pra uma academia né lá eu tô alterando todos esses layouts aqui mas aqui eu vou apenas fazer alguns ajustes aqui pra não deixar aquele layout feio ali mas nada muito avançado aí tá eu só vou tirar alguns nomes aqui pra não ficar aquela aplicação aqueles monte de coisa ali o que que eu vou fazer aqui deixa eu só ver os nomes aqui esse nome aqui eu vou tirar vai ficar lá no título vai só chamar cursos tec vou colocar assim tec info beleza cursos tec tecnologias deixa eu ver o que mais que eu posso tá mudando aqui nessa nesse nomes aqui cursos tecnologias aqui aqui a gente pode também mudar e tbr não ia nos influenciar em nada aqui o que mais aqui é o css da aplicação o que mais que eu posso tá alterando aqui web aqui também vou pôr cursos tecnologias aqui vai ser o nome mesmo aqui depois eu vou pôr aqui um um dropzinho cursos tá só vou deixar assim mesmo depois eu mudo aqui vou colocar já aqui o nome de a nossa action chamada cursos que ela vai vir do nosso controller cursos beleza e uma action chamada vou colocar chamada de lista vou colocar aqui lista cursos beleza vou deixar assim já e aí a gente vai fazer todos os cursos e dentro dele a gente depois vai fazer alguns métodos de registro bom feito isso pessoal acho que tá pronto aqui talvez o que possa alterar alterar que seria o nome aqui vou só colocar aqui cursos eu não preciso nem dessas coisas aqui ó eu vou tirar também esses links aqui e só isso ah o que eu posso fazer talvez aqui seria um só um um pezinho aqui pra mim ajustar uns ele no meio aqui e aí eu vou jogar ele pra dentro aqui beleza talvez aqui eu use uma classe do bootstrap que já vem instalada aqui test center acho que é isso e beleza deixa eu ver se ele conseguiu alterar alguma coisa aqui né e aí daqui a pouco ele já altera mas enquanto ele vai fazendo aqui vamos fazer o seguinte na nossa aplicação aqui a gente eu vou mostrar só pra vocês agora já o que que eu vou fazer aqui né na nossa solution eu vou vir com propriedades e nessa propriedades eu vou criar é eu vou falar que ele tem que ó aqui é um corrente e aqui a gente vai corrente setup aí eu vou falar pra ele ó você tem que você tem que rodar deixa eu ver opa acho que é aqui ah múltiplos desculpa aí deixa eu ver se ele fica aqui não beleza múltiplos aí aqui a gente vai rodar vai iniciar a nossa startup essa aplicação e a web api também beleza feito isso ele vai rodar os nossos dois aí toda vez que a gente ele vai subir as duas aplicações aí e aí não preciso ficar rodando uma por vez beleza bom vamos lá o que que eu preciso fazer na nossa na nossa na nossa na nossa na nossa na nossa eu vou passar a nossa url deixa eu ver se eu consigo se eu vou passar ela aqui mas eu vou passar eu vou dar um nome pra ela aqui de uri tá uri aonde a gente vai passar aqui a nossa api pra gente não ficar setando ela lá na nossa aplicação então aqui dentro ele tá reclamando aqui que acho que precisa de alguma outra coisa aqui que ele precisa passar a gente a gente precisa passar pra ele aqui porque ah não peraí é uma virgula que tá voltando aqui bom pessoal então assim o que que a gente vai vamos fazer aqui a gente tem a nossa deixa eu só até ver no post aqui se eu consigo pegar vamos fazer o seguinte vamos rodar ela aqui de novo eu preciso pegar é a nossa url aqui acho que vai ficar mais fácil pegar por lá então eu vou rodar aqui deixa eu ver acho que deve ter no nosso post aqui que eu já no nosso post que eu já acho que criei na outra aula então eu vou criar assim eu vou pegar ó tá aqui eu vou pegar desse cara pra cá tá porque isso aqui a gente esse verbo a gente vai criar depois eu vou pegar desse aqui pra cá ó ele tá levantando aqui ó nota que ele levantou um e ele tá levantando um swagger também tá que é a nossa API ele tá levantando aqui de novo aqui e levantou a nossa API também os dois projetos e aqui eu vou passar peraí aqui eu vou passar esse cara aqui tá bom beleza dessa maneira aqui a gente já consegue pegar o nosso endereço da nossa API aqui lógico se isso depois que você publicar num servidor não é mais localhost tá é o endereço lá da sua do seu servidor da sua URL lá é do seu domínio tá que você comprou e tal e aí o endereço e aí depois as partes API essas coisas que você colocar se você colocar isso aqui e e a sua API lá dar a sua controller tá bom vamos lá mais uma coisa que a gente precisa fazer feito isso a gente precisa fazer umas configurações no nosso programa quem tá com a versão mais antiga vai usar acho que o startup essa versão acho que a versão 5 é o startup e aqui já é o problema foi removido esse cara da startup então beleza deixa eu ver o que a gente vai fazer aqui a gente precisa passar alguns caras deixa eu ver se a gente vai passar aqui ou se a gente vai passar em outro lugar tá eu preciso pegar ele aqui tá passando lá não não preciso passar aqui não pessoal dá pra passar aqui também mas eu não vou passar aqui por enquanto porque acho que vai ficar um pouco mais confuso aí tá mas daí outra hora eu mostro pra vocês configurando tudo aqui no programa tá pra depois ficar centralizado aqui mesmo bom fazendo isso deixa eu ver se tem deixa eu ver se eu preciso passar aqui acho que não então vamos fazer o seguinte já tá aqui na nossa aplicação a gente tem uma viewmodo aqui que eu vou deixar quieto tem uma controller eu vou criar uma controller aqui já essa controller vai ser uma controller chamada cursos onde a gente passou lá daí a gente vai pegar esse cara aqui tá de uma outra maneira então vou criar uma vazia mesmo pessoal eu sempre costumo criar as controllers tudo vazia porque eu prefiro fazer na mão do que usar o scaffold ali pra ele criar e aí acho que a gente também consegue ir aprendendo mais do que criando um automático ali cursos com uma controller chamada cursos aonde vai ter aonde a gente vai fazer alguns métodos cursos aí tá essa daqui eu vou usar vou criar aqui um cara chamado primeiro vou colocar aqui como obter cursos cursos ou a gente colocou até lá na lista de cursos né lista cursos vou dar um return só pra ele que ele vai ter que retornar uma view agora porque ele precisa de uma view e aqui é uma no mvc você não precisa pôr o http já entende se não tiver nada aqui como http como get no seu post aí precisa vamos lá então a gente vai fazer eu vou fazer um método aqui que vai ser um método onde vai buscar todos esses registros aqui pra isso eu vou passar eu vou criar um método aqui um outro método eu vou chamar ele aqui dentro aqui onde vai ser chamado eu vou passar como assíncrono porque a nossa porque a nossa peita como assíncrono e aí que eu vou passar um item num label deixa eu ver se eu consigo pegar aqui num label feito isso preciso passar pra ela eu vou passar de lá mesmo eu não criei eu não vou criar uma outra aqui não acho que vai ficar melhor pra vocês entenderem aqui dentro aqui eu vou criar uma outra com outro DTO que eu vou chamar de DTO j ou usando o padrão MVC aqui eu vou até usar o mesmo padrão tá vendo que ele usa o view model aqui eu vou chamar de cursos view model vou usar o mesmo padrão MVC eu não vou usar padrão como aqui seria como se fosse uma DTO mesmo que é o data transfer objeto mas aqui a gente tá falando de um modelo de classe aqui então eu vou criar só que pra isso eu não vou ficar criando tudo de novo eu vou fazer uma cópia daquele que eu tinha aqui que tá no nosso domínio tá entidades só tem esse aqui mesmo eu vou fazer uma cópia desse cara aqui vou passar pra lá tá vou passar pra cá opa não era aqui foi mal aqui tá entidades e aqui o curso beleza a gente consegue fazer algumas configurações também data notation e aqui eu vou passar o nosso cursos view model aonde eu vou colocar como nome de deixa eu ver todos usos lista só colocar o nome assim de get 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 cursos beleza cursos deixa eu ver se ele tá falando aqui tá faltando alguma coisa será que deixa eu ver o que ele tá falando aqui deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui intercursos sobre intercursos aqui faltar um mesmo daqui a pouco aquele build aí some esse erro aqui vou tirar esse cara daqui ele vai dar um return aqui eu não vou só fazer isso aqui eu vou precisar usar um o a gente vai precisar talvez referenciar um cara chamado http ele já tá aqui não preciso vou dar só o nome de http light mesmo e a gente vai instanciar ele aqui opa vai instanciar ele aqui beleza se olha aqui opa preciso fechar aqui porque desse erro aqui cara que eu tô encanado mas aqui tá certo se ele tá fechando aqui fechando aqui aqui é o método aqui é um método aqui é um outro método talvez ele precise de um cara aqui é isso que eu tava faltando agora agora foi beleza ele vai reclamar desse cara aqui porque a gente vai precisar referenciar ele aqui tá ele tá falando aqui pra mim que precisa ir lá nesse cara aqui então beleza ele vai lá já vai adicionar pra mim aqui beleza ele tá só reclamando que ele precisa retornar aqui fazer um retorno porque ele tem um numerivo aqui beleza feito isso vamos fazer o seguinte eu vou passar pra ele aqui um var é isso aqui vai ser um var deixa eu dar um nome pra ele aqui cursos né aonde esse curtos 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 vou ir pra ele referenciar aqui também cursos view model beleza feito isso a gente precisa usar ele aqui né eu estou instanciando ele aqui pra que depois a gente venha usar aqui pra que a gente venha fazer as comunicações a gente precisa também passar um http htp isso aqui é da http response deixa eu ver se eu acho que é o name search isso aí eu vou dar o nome de response mesmo que é o name padrão que todo mundo usa onde a gente vai passar um await pra ele e vai passar o http write aqui aonde vamos pegar http vai ser um assíncrono que a gente tá usando o assíncrono e peraí que a gente precisa passar alguma coisa aqui que eu acho que é a API que eu tô esquecendo aqui tá a API que eu esquecendo de passar ela aqui porque hoje a gente precisa eu tô esquecendo de criar um construtor setor a gente vai criar um construtor que é onde a gente vai pegar a API o endereço da API então beleza esse construtor a gente vai pegar ele dessa maneira e configuration esse configuration a gente pode pegar lá no startup ou lá no programa e aí pegar o endereço lá e aí trazer ele pra cá tá mas eu vou passar pra desse jeito aqui a gente que fique um pouco mais fácil depois eu vou mudar ele tá pegando ele lá no nosso e programa e aí a gente pega ele aqui depois tá bom é só pra fazer umas maneiras assim pra começar a entender um pouco do conceito tá então beleza talvez não tenha entendido ainda mas isso aqui a gente vai pegar aquela aquele configuração que a gente fizemos aqui ó tá aqui ó vai pegar esse cara aqui ó precisa passar esse cara e pra isso a gente usa o e configuration lá pra que ele entenda que pra pegar esse cara aqui tá e aí ele aí pegando esse cara ele já vai pegar essa url aqui ou r beleza eu preciso passar pra ele também acho que aqui em cima mesmo deixa eu só ver eu vou passar como handle mesmo vai ser uma string aonde eu vou pegar minha pri uri beleza feito isso aqui acho que é só isso outra coisa eu vou dar um outro ponto pra gente referenciar deixa eu ver se eu consigo fazer aqui deixa ele carregar aqui pra gente já tá uma hora de curso aí a gente vai deixa que eu vou deixar um pouco pra depois tá passar esse cara justamente aqui aí ele vai referenciar como private aqui eu vou só mudar esse cara aqui e mudar esse cara aqui beleza pessoal feito isso o que eu vou fazer aqui só pra carregar eu preciso pegar minha API né tá carregada ali em cima eu vou pegar meu configuration aqui deixa eu ver opa ele não tá indo porque eu coloquei igual aqui beleza configuration aqui eu pego um get valor aonde eu deixa eu ver esse get valor aqui é onde eu passo minha URI que tá lá na minha API 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 URI configuration ele tá reclamando aqui porque ele tá esperando alguma coisa aqui deixa eu ver aqui também deixa eu ver o que ele tá falando aqui ah peraí deixa eu só mostrar ele tá esperando uma string aqui tá um tipo ele espera um tipo e espera uma chave de string aqui a gente pode fazer dessa maneira aqui string acho que já vai resolver a nossa situação aqui deixa eu ver se ele já vai resolver aqui pra gente o string URI beleza resolveu aqui pra gente tá aqui vai vir a nossa URI lá do app settings e aí a gente precisa acho que aqui já tá pronto tá a gente vai usar dessa maneira aqui a gente criou o construtor pra que ele carregue todas as informações necessárias aqui beleza então vamos voltar aqui na nossa aplicação aqui a gente vai passar a nossa API URI porque ele vai carregar pra gente aqui beleza e ele espera também um string uma request URI e a gente precisa passar pra ele também pode ser assim pessoal você pode passar um nome aqui deixa eu só ver qual que é o nome que tá lá deixa eu só pegar do post mesmo aqui obter todos os cursos tá vendo a gente precisa passar o nosso verbo aqui também obter todos os cursos porém eu posso fazer de uma maneira diferente né eu posso criar um inimigo aqui tendo já passando esses caras aqui e a gente criar aqui deixa eu só criar uma pastinha aqui chamada de eu vou criar aqui dentro mesmo cadê a minha aplicação é aqui eu vou criar uma pasta aqui de vou chamar de enu verbos ou endpoints vou colocar de verbos mesmo deixa ele terminar aqui eu preciso renomear aqui então vou colocar assim de enum verbs verbs opa verbs beleza feito isso aqui o que eu vou fazer vai ficar acho que desse jeito aqui eu vou criar um cara aqui uma classe mesmo essa classe vai ser um enum tá deixa eu ver aqui só tem interface code então ela vai chamar de enum action por exemplo eu vou colocar no plural e beleza aqui eu vou só mudar de enum senão ele vai ser uma classe e aí ele não vai entender aí aqui vamos colocar aqui obter obter como que tá o nome lá deixa eu voltar aqui cadê minha controller obter todos os cursos opa na aplicação obter obter todos os cursos pessoal se você deixar aqui olha ele já vai dar um igual zero tá se você deixar zero ele vai mas eu vou colocar aqui um só pra ele entender e é um aqui daí os próximos você não precisa por mais aí aqui vai ser deixa eu pegar como a gente colocou lá na nossa na nossa interface pra deixar igualzinho senão depois vamos ter erro tá cadê nossa aplicação aqui os domínios UI Web API tem que ter um cara aqui que a gente criou né os nossos repositórios e aqui acho que a interface são esses caras aqui insert na verdade a gente tá pegando do da Web API então tem que ser conforme a Web API tá senão vai dar pauleira então a gente vai pegar da controller aqui conforme a gente criou aqui obter todos os cursos obter por ID então vou passar aqui também obter por ID aqui agora como ele já tá 1 ele já vem na sequência se eu passar o mouse aqui ele já vai vir para 2 ele só não tá carregando aqui 2 agora carregou então vamos voltar aqui deixa eu fechar esse contexto aqui a nossa controller e a outra controller né aqui essa outra controller obter todos os cursos por ID obter eu acho que eu fiz duas coisas iguais aqui get by ID ah não eu que tô confundindo obter todos os cursos ele tá pegando aqui delete eu vou passar esse cara aqui também delete a qual que é outro update e o registro também né que tá lá pra cima e o registro beleza pessoal temos os nossos enums aqui beleza vamos fazer o seguinte na nossa controller aqui vamos mudar esse cara aqui pra enum enum ah o que que enum verbos verbos ele vai pegar o nosso aqui ele não referenciou aqui ainda né aqui na verdade a gente precisa passar o enum verbos e na verdade enum enum deixa ele terminar aqui de pensar opa vamos finalmente ele reclamou aqui vamos referenciar ele aqui na nossa aplicação e agora a gente só passa pra ele o que a gente quer que é obter todos os cursos beleza feito isso aqui o nosso response tá funcionando tá quer dizer aparentemente né mas tá pronto colocamos ali todos os cursos vamos só fazer um cara aqui seria o nosso response response ponto se sucesso e sucesso status code e aí a gente vai fazer aqui só um dados await deixa eu ver response ponto contente acho que é contente e aí a gente vai passar um um hardware string string assim beleza ler conforme string no assim beleza e vamos dar um return pra ele aqui aí a gente precisa passar um json convert eu já tenho aqui eu vou ter aqui json convert 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 eu acho que eu não pessoal esse json convert ele eu acho que ele herda do deixa eu ver se eu consigo fazer uma referência aqui ele ele precisa instalar esse pacote aqui pessoal o newton jo newton cadê aqui newton soft json então a gente vai fazer o que vamos vir aqui no pacote nuget vamos vir aqui manager pacote nuget e vamos instalar ele então vamos vir aqui no browse pra instalar todos e vamos vir aqui newton acho que é esse aqui newton deixa eu ver newton soft newton soft opa soft deixa eu ver se ele vem acho que é ele acabou de mostrar aqui e sumiu isso newton soft acho que é isso aqui mesmo ele tem outros aqui mas acho que é isso aqui mesmo beleza feito isso aí é pra funcionar pra ele já instalar pra gente lá tá bom ele deu uns problemas aqui é que tá faltando coisa lá tá então vamos vir aqui na nossa deixa eu ver se ele já consegue instalar pra gente aqui deixa eu ver o que ele tá pedindo pra instalar instalar um pacote ele tá falando pra gente usar tá use local deixa eu ver se ele veio aqui veio feito isso a gente vai deixa eu ver porque ele não funcionou aqui tá converte json converte a gente vai precisar instalar outro bom deixa eu ver aqui json json agora veio pessoal a referência tava certa tá então ele veio json a gente precisa passar pra ele json então return json return na verdade aqui não é return pessoal eu preciso criar aqui um var vou dar nome de result que vai ser igual a json convert aqui a gente vai serializar esses dados como objeto pra que ele venha como ele tá num formato json que ele api trabalha nesse formato json por isso que a gente tá usando aqui um formato json aqui na nossa na nosso post e tanto no swagger tá a gente precisa serializar lá pra que ele venha funcionar tá se não não funciona tá bom ele vai dar problema e aqui a gente vai passar o nosso modelo que seria o cursos aqui tá tudo isso acho que ele já é pra funcionar convert serialize convert aqui beleza já deu o barulho da problema o que a gente precisa passar mais vou só passar aqui um tempo data como mensagem por exemplo vou colocar sucesso e sucesso vai ser por exemplo vamos colocar aqui um um cara aqui pra gente enviar quando a gente fazer o nosso se bem que aqui não né aqui a gente tá retornando os dados né aqui não vou fazer nada né peraí pessoal eu acho que eu que tô comendo bola aqui tal responsa contente nossos dados aqui eu preciso retornar esses dados mesmo né então aqui na verdade é um return mesmo tá eu esse return porque eu preciso retornar esses dados mas daí eu não vou serializar mais eu vou desserializar tá eu vou desserializar esses dados porque a gente tá desserializando esses dados esses objetos e a gente vai passar aqui ele vai reclamar um pouco porque a gente precisa passar tipo uma lista né então eu vou passar pra ele aqui uma lista na verdade um enumerable enumerable esse enumerable vai ser um enumerable de cursos né cursos view e aí a gente passa pra ele aqui os dados os cursos né eu acho que é assim cara opa aqui ele ele não foi é um cursos isso aqui acho que ele tava reclamando e aqui cursos dados e aqui a gente precisa passar esse cara aqui é o dados que aqui vai ser o responso onde vai vir as leituras aqui feito isso beleza deixa eu ver o que ele tá reclamando aqui tá verdinho aqui isso não vai ser um problema fica reclamando aqui ó se você olhar aqui ele tá pedindo pra gente colocar um ponto de interrogação aqui porque embora ele fala aqui retorna serialize nulo a gente pode usar um ponto de interrogação acho aqui aqui ele já sumiu os erros beleza agora a gente só precisa passar esse cara aqui né mas única coisa que a gente vai fazer um assim aqui o nosso task nosso task aqui e vamos passar aqui pra ele um await onde a gente vai pegar o nosso get cursos acho que isso já funciona porque que ele tá reclamando aqui a gente tem que ver o que ele tá reclamando que tá faltando um return aqui beleza vamos fazer um retorno um retorno new lista no nosso curso de model acho que assim ele vai sumir o nosso erro ali ou ou era pra sumir né aqui cara tá meio lenta a nossa máquina aqui deixa eu ver se ele vai sumir return dados nosso curso aqui aqui tá ok tá faltando um return numerable dados deixa eu mandar ele rodar aqui ou vou mandar parar deixa eu ver se tem alguma coisa rodando aqui dele já mando parar e já mando rodar tudo de uma vez aqui pra ver se ele faz o nosso projeto rodar e ele entender que aqui a gente ou tá faltando alguma coisa aqui também no nosso curso tá vendo que ele tem que ficar aqui azulzinho ainda então na verdade o projeto tá um pouco meio lento aqui vamos eu vou fazer o seguinte eu vou mandar ele rodar pra que ele venha entender essas referências aqui beleza agora ele entendeu né aqui deu um pau que ele tá falando que é um método pra resolver agora e é isso aí pessoal agora a única coisa a gente precisa criar é a nossa action aqui né aqui a gente criou não é uma action tá mas a gente criou um método aqui pra que a gente consiga puxar esses caras aqui e eu vou criar essa esse cara aqui pra gente já encerrar essa aula aqui porque já passou mais de uma hora e aí a gente já faz essa lista aqui tá com nossos dados listando lá do banco e na próxima aula a gente já cria os registros os updates né e algumas pesquisas que a gente vai vamos ter que fazer aí então pessoal acabou de criar aqui né nossa nossa action nossa view o que eu vou fazer aqui é referenciar aqui os nossos modelos não é obrigatório também aqui né você tipar ela aqui né mas como eu vou ter somente esse cara aqui eu já vou tipar aqui esse curso opa é o nosso curso cursos né deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui porque é código na verdade né código aí ele já vai na veia service cursos web application e vai ser models e o nosso aqui beleza feito isso vamos só criar algumas coisas aqui criar uma classe aqui no nosso bootstrap bootstrap onde vai ser container que eu já falei depois eu vou fazer uns vídeo aulas só de bootstrap mas hoje a nossa intenção não é bootstrap tá mas no curso lá de que eu tô aplicando o sistema de academia eu falo bastante do bootstrap e a gente usa bastante ele aqui é nada mais só pra gente criar aqui uma lista aqui na tabela então a única coisa que eu vou fazer aqui eu vou ficar um pouquinho melhor aqui eu vou criar uma mais organizada que eu vou criar um card isso aqui pessoal vocês podem consultar o bootstrap eu vou abrir aqui só pra gente ver mas e aí vocês podem ver como cada classe dessa daqui atende cada um aí acho que aqui tem titan e aí aqui eu vou pôr só uma uma label aqui onde vai ser lista de cursos dentro desse titan aqui depois eu tenho um cara aqui chamado a check card or bar ver se é isso mesmo mas acho que é aí é onde a gente vai passar todas as nossas todas as nossas vamos criar aqui nossas tabelas tá aqui vamos criar uma table e essa table vai ter uma classe também aqui uma classe aqui do bootstrap chamada de vou colocar só table por enquanto depois eu pego mais as outras configurações porque eu não lembro de cabeça aqui eu abri aqui deixa eu só ver aqui o que que a gente pode pegar lá do bootstrap pra gente melhorar um pouco esse layout aí o bootstrap 5 aqui na aplicação usando a versão que já vem com o .net core 6 quando eu mando instalar lá daquele jeito ele já vem alguns pacotes instalados pra gente pois não precisa ficar instalando nada então aqui se vocês virem aqui card a gente tem algumas configurações se você olhar as documentações aqui uma coisa que eu recomendo é sempre estar olhando as documentações tem o card body tem o card titan e aí beleza eu estou fazendo mais ou menos eu vou fazer mais ou menos parecido aqui com alguma coisa aqui mais ou menos com isso aqui posso até criar esse header aqui e dentro dele eu vou por aqui na minha aplicação o header e aí dentro do header eu posso passar esse cara aqui e talvez eu não precise usar eu não vou usar esse title aqui e aí aqui dentro eu vou usar minha tabela dentro da tabela eu tenho TH e aí dentro dele eu tenho TR e dentro do TR deixa eu control KD aqui para indentar e dentro do TR a gente tem o nosso CH que vai ser as nossas é as nossas aplicações aí de deixa eu ver do banco de dados a que a gente precisa vai ser um campo ID data título descrição e valor então vai ter esse 1 2 3 4 5 campos aí tá então aqui vai ser eu vou colocar como ID mesmo tá vou copiar aqui vou aqui é data depois tem acho que o título deixa eu ver mais descrição e valor descrição e valores eu vou por como pode ser como preço mesmo deu uma travada aqui mas eu vou pôr valor beleza feito isso a gente tem aqui pelo menos os títulos e aí aqui dentro a gente vai fazer um outro que vou chamar o nome de que é o nome de bar aqui também aqui a gente vai fazer um for it para que a gente venha listar os nossos dados aí vai ser var item pin eu vou colocar como modelo porque a gente está tipado lá em cima pode se usar assim senão você teria que passar aqui uma view bag por exemplo vamos supor que você quer usar mais de uma lista aqui aí você pode usar isso aqui e passar em outra lista para um outro cara uma view bag aqui vindo lá da sua controller tá bom então aqui é a mesma coisa trr pessoal isso aqui não é aula de html então tem que entender um pouco mais isso aqui tudo de html embora acho que eu vou começar a criar também alguns cursos de css html beleza então aqui a gente tem que nesse caso é usar um d tá bom e aí a gente usa o item id vamos ver se ele vai pegar aqui pra gente eu acho que é assim aí conforme ele vai mudando aí tá o item é aqui a td peraí que eu vou copiar daqui pra não fazer caca daqui vai ser data ele tem que vir lá da deixa eu ver como que tá aqui da nossa viu pra mim copiar igual ele vai vir o mesmo data registro enquanto ele não tá carregando lá sozinho eu vou colocar data registro título título deixa eu ver se é o mesmo nome a gente vai ter que fazer isso aqui para ele parar com esses erros título descrição e o valor né valor acho que é isso vamos voltar aqui só para mim conferir descrição aqui também você pode criar aqui para ele sumir esses erros aqui beleza tá feito aqui a nossa view única coisa que eu vou fazer de diferente aqui deixa eu pegar o meu layout para mim vim aqui no meu layout layout eu vou fazer o seguinte acho que já está feito né aqui eu passei certinho se eu passei certo lista cursos na nossa controller ele vai chamar certinho aqui então pessoal vamos fazer o seguinte vamos startar agora ver se vai dar certo feito isso a gente encerra essa aula por hoje e na próxima a gente finaliza essa parte aí tá consumindo a API aí com .NET Core e também no navio aí também com mvc.NET Core aí também tá bom bom espero que venha funcionar já de primeira aí para a gente não ficar perdendo muito tempo aqui porque daí eu vou tentar resolver aqui e vamos lá segue o jogo deu alguns erros aí contenders e vamos ver o que é esse erro aí deixa ele terminar aqui vamos analisar aqui porque ele deu esse erro aqui no curso o modo de cause porque não contém uma instância getnumerable cursos e o model alunos cursos deixa eu ver onde está o erro tá aqui beleza bom pessoal ele está aqui falando que não existe mas aí deixa eu ver ah ele está com um erro aqui deixa eu ler aqui cursos tmodel view deixa eu ver o que ele está dando erro aqui cara espera aí for it getnumerable deixa eu ver o que eu fiz aqui ah pessoal ele é uma ele é uma lista tá ele é uma enumerable assim como a gente definiu então aqui ó eu vou passar para ele um enumerable também tá enumerable não sei se eu consigo pegar enumerable aí a gente encapsula mais ou menos não sei se seria certo falar isso mas aí acontece aí vai funcionar tá porque ele aqui é uma lista se vocês tivessem feito da outra maneira né pegasse passado na controller aqui ó a controller que em vez de dar um return aqui a gente retornasse aqui um ele retornando um view bag aí a gente poderia passar aqui também um view bag não precisaria tipar ela lá em cima lá tá cadê a nossa lista não precisaria tipar ela aqui ele tá reclamando aqui mas daqui a pouco acho que ele resolve aí né então é enumerable enumerable deixa eu ver se tá certo e é isso aí pessoal vamos sentar madeira agora vamos lá deixa eu ver o que tem mais aqui vou mandar buildar aqui mesmo que tá com erro ali acho que é pra resolver agora o nosso problema tá então vamos aguardar iniciar de novo espero que tenha resolvido vamos lá vamos lá espero que venha também né não tenha nenhuma falha de trazer esses dados deixa eu ver se tem dados aqui também né o nosso tem três dados aqui três registros na verdade bom não teve nenhuma falha levantou nossa aplicação aqui tá levantando o swagger e vai levantar também a nossa aplicação tem que levantar agora começou a carregar a nossa aplicação aqui feito isso a gente já acessa a página de obter dados vamos ver se vai dar tudo certo aqui se eu coloquei a url certinha aqui deixa ele carregar o swagger aqui também beleza deixa eu coloquei as urls certinha pra vir pra página de obter dados e já vai carregar todos os dados aqui tá com base nos três registros lá tá demorando um pouquinho aí talvez carregando alguns dados aí com pau e aí a gente já vê qual que é o problema aí opa o pessoal listou aqui legalzinho top o nome que a gente tinha colocado lá o card aqui tá vendo aqui a parte do header dá pra colocar aqui também um flutter aqui ele veio ah não eu ia falar que ele tá com uma linha a mais aqui mas é por causa do card aqui e é isso aí pessoal funcionou aqui os nomes que a gente tinha colocado aqui funcionou na próxima aula a gente vai criar nessa própria tela aqui mesmo eu vou criar alguns botões aqui de navegação tipo registro e pra update e delete eu vou criar botões aqui update e delete porque daí a gente já pega o id que tá aqui deleta e faz o update e também dá pra criar um um textbox aqui de um search aqui onde a gente faz as consultas aqui tá bom serão as missões das próximas aulas aí espero que tenham gostado dessa aula aqui foi um pouco demorada mas dá pra entender um pouco como a gente consumiu a API isso é muito importante porque hoje a gente trabalha na maioria das aplicações é tudo a tempo da API e você fazendo a API você consegue consumir ela em qualquer projeto que você for fazer então às vezes a gente cria um projeto que a gente vai usar mobile vai usar outras aplicações a gente centraliza todas as regras de negócio numa API e aí a gente com as aplicações vai fazendo os links nessas APIs pra gente trabalhar com a parte separadas aí né e aí a gente precisa ficar fazendo um monte de regras de negócio pra várias aplicações se faz em uma aplicação só nessa API e os frontes vai consumindo essa API bom espero que tenham gostado aí dê um curtir compartilhe com seus amigos aí o nosso canal aí comente se precisar tá e se inscreva no canal e dê um curtir pra que a gente venha continuar com esses vídeos aí desde já agradeço a todos ficam com Deus e até a próxima tchau